Quem quer viver num amor Mas não quer suas marcas, qualquer cicatriz A ilusão e o amor não é Não é risco na areia, é desenho de dias Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer, desejar, decidir Aí diz o meu coração Que prazer tem bater Se ela não vai ouvir Aí minha boca me diz Que prazer tem sorrir Se ela não me sorrir também Quem pode querer ser feliz Se não for por um bem de amor Ai 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 Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer, desejar decidir Aí, diz o meu coração Que prazer tem bater Se ela não vai ouvir Cantar, mas me diga pra que O que vou sonhar Só querendo escapar a dor Quem pode querer ser feliz Se não for por amor Quem pode querer ser feliz Se não for por amor Cores no mar, festa no sol Vida é fazer todo o sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir e depois acordar Sendo o seu colorido brinquedo De papel mais cheio De papel mais cheio O rio do seu colorido brinquedo brinquedo De papel mais cheio brinquedo brinquedo E aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amor Ler., 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 Ler. Mais uh, mazinha porque eu gostei. Vamos lá! Ai, 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 ai... Ler., Ler. Beleza! Cione Música Obrigado por todos